E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui pra vocês e nesse vídeo vamos falar sobre 10 hábitos que melhoraram a vida dos nossos filhotinhos, tá certo? Aí você vai vendo aí se esse vídeo também ajudou vocês como pai de gatos, como pai de pets, né? Pais de pets, se ajudou de alguma maneira também, tá bom? Aí você já vai se inscrevendo, né? Pra deixar o like, comentar, bota aí o que é que você teve de experiência, o que é que achou também do vídeo. É isso aí, gente. Então vamos ver. A gente decidiu fazer esse vídeo, gente, porque esses hábitos que a gente passou a criar na vida dos gatos melhorou a saúde deles drasticamente, não foi, Luiz? Então, que esse vídeo possa ajudar também a vocês, ao gatinho de vocês também, porque era coisa que antigamente eu e Luiz criavam animal, mas nem se passava na cabeça da gente, a gente fazia essas coisas que a gente vai citar agora, tá bom? A primeira coisa que a gente fez é com relação a caixa de areia. É, caixa de areia limpa. Isso. Sempre manter, gente, a caixa de areia limpa, porque senão o gatinho ele vai começar a fazer fora da caixinha de areia. É, eles podem pegar bactéria, podem pegar fungo, é você, mas meu gato não sai de casa, não vai pra canto nenhum e tá com fungo, provavelmente ele pegou na caixinha de areia. Então, uma dica boa pra você não tá sempre lavando a caixinha, sempre lavando, você pode fazer o seguinte, determinar um dia na semana ou na quinzena pra poder lavar a caixinha de areia. Pra poder lavar a caixinha de areia, enquanto isso você pode passar álcool 70 ao redor da caixinha. Ao redor, nas bordas. Nas bordas. Pode até dar uma borrifada, assim, porque se demorar muito tempo essa caixa de areia suja, aí vai vir mosca, pode ir colocando em lavas. É, aquelas lavazinhas que... É, e se o gato de vocês for feito da gente, Zaza mesmo e Diana, se ele vem sujo, ele sai cavando tudinho. É. Mia, ela não faz, ela se prende e não faz quando tá suja. É. É incrível. Aí termina, é, quase andando problemas de saúde, né? Infecção urinária, no rins, tá certo? Então, sempre manter a caixinha de areia limpa. Muito bom. O segundo ponto é a castração. Castração, sempre a gente fala, durante os vídeos aqui, a importância da castração. De como é a vida de um gato castrado e de um gato sem ser castrado. É, e antigamente a gente nem passava na nossa cabeça que era importante castrar um animal. A gente achava que isso era maldade, né? Mas a gente vê que castração é vida. É, o animal ele fica saudável, o animal ele não, é, fica mais, é, saudável mesmo em tudo, em relação a tudo. Ativo, pra brincar, não quer marcar território, não quer tá brigando com outros gatos, pra poder ir atrás de gata. O macho se castrar novinho, ele não fica xeringando. É, ele não deixa a casa fedendo, né? Você passa do outro lado da calçada e sabe que naquela casa tem gato. Caramba! É, e realmente é fédio. É verdade. E a fêmea também, né Luiz? Tem o estresse, né? Tem o estresse. Então, melhora 100% a saúde do gato quando você castra, gente. E a vida dele, né? A vida social dele. É verdade. Terceiro ponto, ração de boa qualidade. É outra coisa que a gente sempre fica batendo aqui na mesma terra. É. A gente vai fazer um vídeo, gente, sobre a rinotraqueite. E um dos pontos que a gente vai citar é justamente uma ração de boa qualidade. Ah, meu gato não fica bom, não tá bom e não sabe. A gente vai citar esse vídeo. Não dê spoiler, não dê spoiler. Não vou dar escolha, mas esse vídeo vai ficar maravilhoso pra vocês que estão com um gatinho correndo traqueite. Mas uma das coisas também, gente, é a ração. Vocês precisam comprar uma ração de boa qualidade. A gente pode economizar em tudo, mas a partir do momento que você decidiu, gente, comprar um gatinho, vocês precisam ter isso em mente, vocês não vão poder economizar na questão da alimentação. Vai ter que dar uma alimentação boa, nutritiva pra eles. É. Aí vai dizer que é caro, não é caro. Se comprar uma ração que não preste, que não tenha nutrientes, ele vai comer mais e futuramente vai ter várias doenças. E sem falar que ele vai defecar mais. Tome na caixa de areia, tome na caixa de areia. Aí já vai ser o problema da caixa de areia, que a gente falou anteriormente. É. Entendeu? Então a ração de boa qualidade aqui no canal tem dois vídeos, o E3, falando só sobre ração. Então é muito importante vocês estudarem e entenderem, gente, o que é realmente uma ração de boa qualidade. Muitas pessoas, ah, eu tenho uma ração de boa qualidade, meu gato só come do bom melhor. Aí cita uma ração que eu digo, meu Deus do céu, Luiz. É uma ração que a mulher citou que o gatinho dela tá comendo. Pesquise pra ver se o que você acha que é uma boa ração, se realmente ela é. É verdade. Eu vou deixar aqui embaixo os vídeos que falam sobre ração aqui no canal pra ajudar vocês a como realmente identificar uma ração de boa qualidade. Tá certo? Eu já vi até veterinários indicando ração. É totalmente ruim porque estão ganhando em cima daquilo. Então estude, estude, gente, pra poder realmente dar uma ração de boa qualidade pro nosso filhotinho de vocês. Não economize em ração. Pronto. Quarto ponto agora é se programar para levar o veterinário. É. Essa daí é muito importante. Antigamente eu e Luiz não tínhamos muito interesse de levar pro veterinário, até porque a gente achava que gato não precisava estar em veterinário. Era mais cachorro na mente da gente, né? Então, eu não sabia que os gatos precisavam de tomar vacina. Eu não sabia de nada disso. Então é importante, gente. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Veja só. A partir do momento que vocês adotam um gato, a partir do momento que vocês adotam, a primeira coisa que tem em mente, assim, poxa, eu vou ter que programar pelo menos 3% ou 5% do meu salário. 30% de 30%. É feito uma poupança. Vou fazer uma poupança. Se você olhar direitinho, gente, é muito difícil um gatinho adoecer. A não ser que você realmente não tenha cuidado nele. A não ser que ele tenha acesso à rua, que ele tenha contato com o gato da rua. É, pera aí, para não ir para os outros pontos. Eu sei. Então, se caso o seu gato é preso, que não tem acesso de jeito nenhum à rua, dificilmente ele vai adoecer. Então, se você pegar 3% a 5% do seu salário para todo mês você guardar ali no cantinho, quando ele precisar realmente de ir para o veterinário, você vai ter um dinheirinho ali para eles terem, para você poder levar para o veterinário. Eu sempre guardo no envelope. Eu faço um envelope de tudo aqui em casa. Luiz recebe por dia. Então, o que é que eu faço? Eu faço um envelope da energia, faço um envelope da água, faço um envelope de tudo que vocês imaginaram. Eu faço um envelope e tenho um envelope do veterinário. Então, todos os dias eu guardo um dinheirinho naquele envelope, porque quando eles precisarem, aí eu vou lá e levo eles para o veterinário. Aí o que é que eu faço? Coloco até na Nubank, porque a Nubank rende um dinheirinho e deixo lá eles vendendo. O mínimo que for? O mínimo que for, mas já é alguma coisa. Aí você pode dizer também, mas meu salário já não dá para nada. Olha, com organização, tudo dá para você fazer. Reveja aí o que é que você está gastando, se está sendo coisa em vão. Então, não adote. Porque para adotar um gatinho, você vai ter que dar a atenção que ele merece. Eu vi até uma vez o veterinário Alex, ele tem vídeo aqui no canal, né? Veterinário Alex Alcântara. Gosto muito dele, ele dizendo que se você não tiver condições de adotar um animal, não adote. Porque você pega da rua e traz para casa, isso impede de uma pessoa que tenha condições de pegar aquele gatinho e levar para a casa dele. Entendeu? Então, até ele falou, se você tem dois gatos, mas não tem condições de ter três, então não adote, gente. Porque pode ser que alguém de condições possa adotar aquele gatinho e dar uma qualidade de vida melhor para ele. E você colocando outro gatinho dentro de casa, você também vai estar tirando a saúde desses dois gatinhos para poder diminuir o orçamento para poder suprir aquele gatinho que chegou. Aí termina todo mundo sofrendo. Aí termina todo mundo sofrendo. Então, antes de adotar, sempre pensar no que vocês podem fazer para poder sempre estar dando uma boa qualidade de vida para o animalzinho de vocês. Isso. O quinto ponto é manter o gato sempre hidratado. Isso é uma grande dificuldade com os felinos, porque gato, ele é complicado para manter ele hidratado. E principalmente no inverno, né? Então, o que é que a gente faz? A gente faz assim, gente. Tem vídeos aqui, eles beberem em balde grande. Eu vou deixar aqui. A gente espalha potes de água por toda a casa, num terraço. Na sala tem logo três. Lá atrás tem vários. E de vez por outra a gente troca os potes mesmo. Porque quando eles veem que é pote novo, pote diferente. Oxe, eles bebem. A gente tem pote de água no banheiro. Cada banheiro tem. No banheiro tem um balde grande. Que eu fico trocando de vez em quando. Que eles gostam de entrar no banheiro para beber. Para beber água. Então, sempre nos pontos, nos quartos, em tudo que vocês imaginarem tem água. E a gente fica trocando essa água. E ajuda muito eles a beberem. Tá certo? Na casa inteira tem água. O que você pode fazer também é trocar. Não comprar pote novo. Mas se você coloca, tipo, uma cuinha no seu quintal. E na sua garagem você coloca um pote de sorvete. Aí você troca. Que para eles é novidade. Para eles é novidade. E eles ficam ansiosos para beber. Faça o que a gente está dizendo para vocês verem. E fala aí. O que foi que aconteceu. Eles estão assim, gente. O gato é uma resenha. E também, gente. Se for no verão. Vocês podem fazer picolé para eles. De frutas. Pode fazer de melancia. Pode fazer de várias coisas. Pode fazer de sachê também. Os picolézinhos. E botar para eles lamberem. Tá certo? Pode fazer picolé de água de coco também. Para eles lamberem. Até o gelo mesmo. O gelo. Quando está muito calor. Refrestar a água, né? Botar lá. É. Mia ama. Até no gelo puro mesmo. Ela ama ficar lambendo. O gelo. Quando o tempo está bem quente. É verdade. Mia. Gogó. É. Elas gostam. Bom, o sexto ponto. É manter o gato em casa. Isso aí Rita falou um pouquinho antes. Mas é outra coisa muito importante. Não deixe seu gato sair de casa, não. Senão vai ser dor de cabeça. Aí aquilo que a gente falou também. O gato pode adoecer. Pode pegar doenças de outro gato. Pode pegar pulga, carrapato. Pode entrar numa briga com outro gato. Pode se perder. Pode ser atropelado. São inúmeras coisas que podem acontecer com o seu bichão. Então o gato não é para estar na rua. O gato é para tentar dentro de casa. Isso. E para estar dentro de casa. Já entra aí o sétimo ponto. Que é a gatificação. Para que o gato não fique entediado. Você precisa gatificar. Tem vídeo aqui no canal também. Falando só sobre gatificação. Tem um vídeo aqui no canal também. A gente mostra as mudanças que a gente teve que fazer na casa. Por causa dos gatos. Então só é vocês olharem aí que tem no canal. Está certo? E às vezes tirar um tempinho. Você chega do trabalho. Um final de semana. Tira um tempinho para dar atenção a eles. Que eles gostam muito deles. Eles sentem essa falta. Essa necessidade. É. É verdade. Brinquedinhos também para eles. Para eles brincarem. Para você brincar e interagir. Bolinha de papel. É. Que é o oitavo ponto. Cuidado com brinquedos. Que são perigosos para eles. É. Outro ponto também que a gente sempre se atentou. E que melhorou bastante a saúde dos nossos gatos. Eu não tinha... Oi? Falha, falha. Então é outro ponto gente. Que melhorou muito na saúde dos nossos gatos. Porque eu não tinha aquela preocupação. Eles comiam linha. Eles brincavam com linha. Com corda. E as vezes eu vi até linha saindo nas fezes dele. Veja o perigo. Imagine. Foi linha não. Foi fio dental. Fio dental. Isso. Fio dental. Imagine. Um cordão desse enrolar no estômago dele. Imagine. É correr para o veterinário para poder operar. É muito perigoso. Então tem tipos de brinquedo gente. Que não se deve dar o gato. Brinquedinho. Aqueles que faz zoada. Que pode correr o risco de sair da bolinha. Eles podem engolir. Engolir. Aquela chimbra. Não sei se chama. Como é que vocês chamam? Chimbra. Chimbra. Bolinha de gude. Moeda. Tampinha. Moeda. Tampinha. Tem que ter muito cuidado nesse tipo de brinquedo. Também gente. Aquelas coleiras que vem com guiso. Que chama guiso. Que faz zoadinha. Aquilo ali. Estressa demais. O animal não invente gente. De colocar a coleira com guiso. No animal. No gatinho de vocês não. O ouvido dele. São extremamente aguçados. A não ser que sejam brinquedos que venham com guiso. Porque eles brincam ali e para. E a fábrica do brinquedo sabe o limite né? É. Do som. Então tem que ter muito cuidado. Vai ali brincar um pouquinho. Mas está na coleira ali 24 horas. E o guiso lá. O gatinho andando. Isso estressa demais ele. Então não faça isso. O que faz parte dos brinquedos também né? Você colocar a prateleira. Sempre está prestando atenção se elas estão seguras. Para quando eles subirem não cair. Eu vou cair! É. Então. Escada dessas coisas. Se atente a. O que vocês estão dando para o animalzinho de vocês. Tá bom? O nono ponto. É fazer exames. Neles. Na sua própria casa. É. Vocês mesmo. Tem vídeo aqui no canal. A gente ensinando a vocês a fazerem o autoexame né? Em casa mesmo. Já só vê vida dos nossos gatos aqui com isso. É detectando otite. Detectando nódulos. É. Aquela gengivite né? A gengivite. É gengivite. É gengivite. Então várias coisas gente. Eu já detectei nos animaisinhos da gente aqui em casa. Por fazer autoexame. Descobrir os fungos quando estão no início. É. Descobrir quando estão no início. É. Sempre tá atento gente. Mudou o comportamento. Vocês já estão achando meio estranho. Estou assim. Vai lá. Vê como é que o animal tá. Vê como é que tá as fezes dele. Vê como é que tá a urina. É. Sai sempre futucando. Ficar de olho. Apalpando e tudo que é canto. Olhar o ouvido. Boca. Olho. Vê se tá com febre. Sempre fique fazendo autoanálise deles em casa mesmo. Tá bom? É como se fosse uma criança mesmo. É. E o décimo e último ponto desse vídeo. É procurar sempre dar amor e carinho. Mesmo se você estiver bastante ocupado. É gente. Às vezes a gente tá lá no computador. Luiz tá editando o vídeo. Aí Eron chega lá e derruba o computador. E dá tapa no computador. Dá tapa no mouse. Diana fica passando. Batendo com a bunda dela na sua cara. Passando o rabo assim. Querendo atenção. Não querendo deixar você em cima. Você no computador. Às vezes ele tá dormindo. Quer dar tapa pra você dar carinho. Quer ele acordar. É. Porque cada coisa que eles fizerem. Querer carinho. Você afastar. Quando você tá ocupado. Ele vai entender que aquilo ali. Você não tá querendo dar carinho pra ele. Entendeu? Então ele vai se afastar de você. Vai chegar um tempo que ele insiste. 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 Ver que não ganha nada. E pode ocorrer até o risco dele passar a ter medo de você. Porque você não tá dando mais carinho pra ele. Depressão. Depressão. É. Então sempre dê gente. É feito uma criança. Ele tá pedindo carinho. Ele olha que felino pra pedir carinho. Porque é um sinal que ele realmente lhe ama. É. É verdade. Se um felino tá pedindo carinho. Você é porque ele diz eu lhe amo. É a mesma coisa que ele tá dizendo isso pra você. E ele quer reciprocidade, né? É. Ele dá uma lambida. Você dá um beijo nele. É verdade. Então sempre dê carinho ao gatinho de vocês. Vocês acham que isso não faz diferença? Isso faz uma diferença enorme na saúde do gato. Tanto na saúde do gato como na sua também. Física e emocional. É verdade. Esse vídeo a gente fez, pessoal, por experiência própria de como ajudou a relação, a minha relação e a de Rita com os filhotinhos da gente. Certo? A gente é muito apegado. Muito mesmo. Ele sabe se a gente tá doente. Ele sabe quando a gente tá triste. Se vai passando por algum problema. Ele sabe de tudo, gente. Assim como eles sabem da gente, também a gente sabe quando eles estão tristes, quando eles estão doentes, quando eles estão querendo alguma coisa. É outro vídeo que a gente vai fazer no canal também. Como o gato, ele ajuda com o seu problema de depressão e ansiedade. É. Tá certo? Isso é muito importante, esse vídeo aí. Tá joia, pessoal? Então a gente encerra por aqui. Agradecemos a atenção que vocês deram nesse vídeo até agora. Novamente a gente pede que você se inscreva no canal. Rita falando pra se inscrever fica até melhor, né? Deixa o seu like, comente, certo? Que é bem importante. E rumo aos 3 mil, gente, né? E agradecer, né? Agradecer a vocês que estão interagindo com a gente e que a gente faz o máximo pra responder. Certo? Caso demore, mas a gente sempre procura responder. E siga a gente lá no Instagram que a gente tá sempre presente. E lá também a gente responde muitas perguntinhas de vocês por lá. Tá certo? Então fica até mais fácil. Então corre lá no Instagram e segue a gente lá também. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desses hábitos que a gente passou a criar com os nossos gatos, né? Que melhorou realmente a saúde deles. E que essas dicas possam ajudar também a relação de vocês com o gatinho de vocês também. Tá bom? Então um beijo. Fiquem com Deus. E tchau! Tchau!